Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e agora nós vamos falar de saúde, de humanização e de qualidade. Por isso, eu recebo a enfermeira Wanda Scopel, que vai nos contar sobre o trabalho que a equipe do CSP Saúde disponibiliza para Cascavel e também toda a região. Boa tarde, Wanda. Tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia. Tudo ótimo. E você? Tudo bem, graças a Deus também. Wanda, o CSP Saúde é uma clínica diferenciada que oferece consultas, exames e procedimentos com preços que cabem no bolso, é isso mesmo? Com certeza, Patrícia. O CSP Saúde foi criado há dois anos, nasceu há dois anos atrás, com muito amor, com esse objetivo de humanização, de prestar um serviço de qualidade e principalmente para caber no bolso do cidadão, nas pessoas. Cuidar da saúde e também do bolso de todo mundo, que também precisa, né Wanda? Com certeza. E quais especialidades nós encontramos lá? Então, nós temos várias especialidades, Patrícia. Nós temos, começando pela nutrição, tá? Nutricionista, psicólogo, clínico geral, ortopedista, ginecologista, urologista, proctologista, cirurgião geral, oncologista e muito mais especialidades ali. É só ligar lá para saber o que nós temos, tá? E também temos os exames, né? Isso! Cada vez mais completa a clínica, né? Porque além das especialidades, a pessoa já pode fazer até o exame lá, é isso? Exame, nós temos exame de ultrassonografia a preços muito populares, né? Que cabem realmente no bolso. Raio-x, todos os tipos de raio-x, eletrocardiograma, preventivo de colo de útero, endoscopia digestiva, colo... é... colo... proctologia também nós temos lá também. Então, vários exames nós temos lá também que podem ser consultados e a gente vai dar encaminhamento. E além disso, tem a referência também da clínica de feridas. Ah, clínica de feridas realmente é uma clínica que foi criada para tratamento de feridas. Feridas crônicas, feridas agudas. Então, nós tratamos lá úlceras venosas, úlceras arteriais, né? Essas úlceras vasculogênicas que falam, né? Então, com muito sucesso, nós utilizamos a laser terapia, né? Com muito sucesso na cicatrização e no tratamento para dor e como anti-inflamatório. Entendi. Inclusive, a gente tem algumas fotos, né? Para mostrar para vocês de antes e depois de tratamentos que você fez lá na clínica com os pacientes, né, Wanda? Então, vamos lá. Vamos colocar então? E a Wanda já fala. Então, esse é um tratamento, essa aí é uma ferida que está em andamento ainda, tá? É uma ferida que vocês vejam que o tempo bem curtinho, olha como ela estava infectada na primeira foto ali, né? Grande, inclusive com as bordas, não estavam alinhadas essas bordas. Veja na segunda foto como as bordas começaram a ficar melhores, né? Alinhadas para começar o processo de cicatrização. E a ferida já está com tecido de granulação. Veja que toda aquela parte amarelada de infecção, de processo infeccioso, diminuiu muito. Com certeza. É uma ferida, uma úlcera, né? Uma úlcera venosa, no caso, que ela está ainda em tratamento, né? São poucos dias ali de tratamento. Eu queria mostrar isso porque nós vamos estar dando continuidade, até a finalização desse tratamento. Aí a gente vem mostrando aqui no programa. Exatamente. Isso aí. Próxima foto. Tá, essa é uma úlcera também venosa, tá? Vocês vejam que ela estava, olha o tamanho dessa úlcera, completamente infectada, tá? E com processo inflamatório nas áreas adjacentes, né? Ao redor da ferida. Veja que em pouco tempo também, essa ferida, em menos de três meses, ela já cicatrizou. Ela está lá, aquela já... A segunda foto já está a cicatriz ali da... Já está bem cicatrizada. Bem cicatrizada. Nossa, aqui é ali o paciente. Próxima foto. Então, essa também é uma úlcera também que está em andamento, veja como é que ela estava quando ela começou, né? Com as bordas totalmente desalinhadas. O paciente sentia muita dor, mas muita dor mesmo. Veja aqui, ó, em pouco tempo de tratamento, já olha como é que estão as bordas, olha como está a ferida, olha o tamanho da ferida. Então, ela está em tratamento ainda, ó, pouco tempo de tratamento, ela já está com as bordas prontas para começar o processo de cicatrização. Que bom, que alívio. Próxima foto. Essa é uma ferida que já está também cicatrizada, uma ferida, é uma ferida que estava na região, entre os glúteos, né? Na região anal, ali próxima à região anal. Veja, na primeira foto ali, totalmente infectada. Uma ferida que não era grande, mas um local de difícil cicatrização também, né? Ó, no segundo momento ali, ela já estava pronta para cicatrizar e já, essa ferida cicatrizou em três semanas. Nossa, que bom, em três semanas. Três encontros. Que bom. Próxima foto. Então, essa é uma ferida bem interessante, que ela, na verdade, foi uma ferida que, originada de, a paciente estava fazendo sabão, tá? Foi ácido ali. Foi, então, que caiu no pé da paciente e foi queimando. Ela ficou bem profunda, essa ferida aqui. Sim. Ela demorou um tempo para cicatrizar, mas veja, olha a cicatrização dela. Perfeita. E que alívio para essa paciente também, né, Vanda? Não, muita dor, porque, né, muita dor, porque essas feridas, produto químico, elas queimam e vão corroendo. Então, é uma ferida que tinha aproximadamente em seis centímetros. Que bom que a gente pode contar, então, com a nossa clínica de feridas aqui em Cascavel. Gente, aí, para você que está se perguntando, onde fica, né, o CSP Saúde? CSP Saúde está localizado no centro de Cascavel, na Rua Maranhão, 1327. 1327, possui estacionamento próprio, viu, para o maior conforto dos clientes. Telefone para você já agendar sua consulta, 3099-6705, ou também tem o WhatsApp, 999-22-5647. Siga também as redes sociais do CSP Saúde no Instagram, csp.saúde, e fique por dentro dos serviços e procedimentos que são realizados. Cuide bem da sua saúde e da sua família. Maria Vanda, que bom, mais uma vez, conversar contigo, viu? Muito obrigada. Até a próxima semana. Até a próxima. Seguindo por aqui, vamos falar das nossas redes sociais, do Grupo Tarobá de Comunicação. Você já segue o Grupo Tarobá de Comunicação? Ah, Patrícia, ainda não. Então, aproveita que você está com o celular na mão, tem o nosso Facebook, arroba TV Tarobá Cascavel, tem o nosso Instagram, arroba Tarobá Cascavel Foz, e tem o nosso Twitter, arroba Tarobá Cascavel. Pode curtir à vontade, lá você fica bem informado, viu, pessoal? Sempre para que vocês possam ter aí a maior comodidade em relação a estar juntinho com a gente também nas nossas redes sociais. Seguindo por aqui, vamos falar agora, pessoal, com vocês aqui no nosso programa de Bio-Estratos. Quem tem danos nos cabelos tem pressa o que de resolver. Para isso, a Bio-Estratos tem a linha Keravit. Ela repõe a queratina e restaura os cabelos instantaneamente. O shampoo anti-resíduos faz uma limpeza profunda a cada 15 dias. No dia a dia, usa o shampoo hidratante. Essa linha traz uma super inovação. O pós-shampoo que alinha e sela a cutícula capilar. Pode ser usado até com outras linhas, sempre que você lavar, viu? O resultado é incrível. Quem usa o pós-shampoo uma vez não quer mais ficar sem, viu? A seguir, a gente tem a máscara, condicionador, que a carga de queratina desmaia cabelo. A Mega-Dose, que age em uma só aplicação. E o finalizador, selador de pontas e a estrela da linha, o Mega-Spray, que desembaraça, cauteriza e finaliza. Você encontra nas melhores lojas e também online, bioestratos.com.br. Experimente, você vai ver que Keravit dá resultado. Obrigado. Seguindo aqui com o nosso programa, não esqueçam de participar da nossa chuva de ovos. Hoje tem sorteio aqui no nosso Vitrine Revista. Daqui a pouquinho também tem mais previsões com a IDN. Mas agora eu queria chamar a Super Elis Fabrine, porque todo dia às 11 da manhã tem tarobacidade. Boa tarde, Elis. Oi Patrícia, boa tarde pra você e pra todos que estão aí ligadinhos no Vitrine Revista. Quarta-feira é dia de falar de pet. Por aqui tem o quadro Meu Pet, o pessoal de casa manda foto, manda vídeo e o animalzinho de estimação aparece aqui no nosso programa. A gente vai falar também por que um cachorro nasceu com um pelo verde. Por que que isso acontece? Um veterinário participa aqui com a gente pra responder a essa questão. E vamos falar também sobre hábitos que prejudicam o nosso sucesso financeiro. Vamos cortar esses hábitos? Fiquem ligadinhos com a gente às 11 horas. Beijo, Pathy. Beijo pra todos. Beijo, Elis. Todo mundo ligadinho então às 11 horas da manhã. Vamos nós então para mais previsões com a IDN. Enquanto estou carregando aqui os nossos comentários. IDN, seu número de contato para consultas e redes sociais. 999720580. As redes sociais, IDN Guedes, Instagram e Facebook. Vamos lá então para a nossa primeira data. 17 de nove de 85, terei minha casa própria? Vai ter sim. Não esse ano. Ainda pode demorar um pouquinho pra você conseguir. Porque esse ano virgem também não está na melhor fase. Então o ano que vem é um ano favorável. Aí vai estar sobre ano de virgem, né? Daí as coisas melhoram e você consegue sua casa. 10, aliás, 14 do 10 de 2004. Ele quer saber se vai se recuperar bem da cirurgia. Vai sim. Está se encaminhando para uma recuperação. Só que tem que ter alguns cuidados, tipo de infecção, alguma coisa assim. Mas está se recuperando bem e vai conseguir se recuperar. 5 do 10 de 91. Está esperando um dinheiro que está para sair. Esse dinheiro vai sair logo? Vai sair. Aparece o dinheiro aqui para ti. Então acontece que esse dinheiro sai e você consegue resolver os seus problemas por aí. 13 do 1 de 79. Ela quer saber o orixá dela sobre saúde e o emocional dela que está abalado. Você é filha de Oxalá. É de um orixá da saúde, porém, as pessoas de Oxalá têm esse problema de melancolia, depressão. E realmente você está passando por um problema bastante sério que a gente observa aqui. O certo, viu, amiga? É você procurar uma psicóloga, uma terapia e começar a fazer, porque sozinha você não vai conseguir superar esse problema psicológico aí, tá? Você precisa de um cuidado especial, tá bom? 16 do 10 de 95. Gravidez. Você tem que cuidar porque você tem um orixá masculino, você é filha de Molu. Isso causa uma dificuldade na gravidez, tá? Então, para esse ano, eu não vejo gravidez para você. 15 do 7 de 74. Saúde e se vai conseguir um emprego logo. Aquilo que eu falo sempre, o problema de não ter orixá. As dificuldades acontecem, tudo para as pessoas que não têm orixá é com mais dificuldade. Mas vai ter que batalhar bastante, viu? Mas consegue esse emprego que está aparecendo esse emprego aqui. Mas é pelo mês de maio ainda. Não é uma coisa de imediato. Ela, 14 do 2 de 71. Ele, 11 do 4 de 56. Se é com ele que vou me casar novamente. E saúde? Olha, eu vejo que você é de aquário e os aquarianos estão com uma dificuldade bastante grande aí no campo sentimental. Estão mais separando do que casando. Então, vai ter que ter cuidado. Esse ano não seria um ano para você firmar nenhum relacionamento para casamento. Ter um namoro e tal. E para o ano que vem, deixar esse inferno astral do aquário passar. Para que o ano que vem você consiga se dar melhor aí. Aparece um probleminha de saúde, sim. Mas mais um estresse bastante elevado que as coisas não estão dando muito certo. Então, é só se organizar aí que já passa. Ela, 15 do 10 de 99. Ele, 2 do 9 de 90. Querem saber sobre vida amorosa e trabalho. São dois signos, por sinal, bastante difícil de dar certo. Que é virgem e aquário. São dois signos que se dão certo como sócios. Como o lado financeiro dá super certo. Porque são duas pessoas muito inteligentes e sabem administrar algo muito bem. Mas como parceria sentimental, é uma péssima parceria. Então, se fosse você, não apostaria muito nisso, não. Ela, 31 do 12 de 89. Ele, 15 do 7 de 86. Relacionamento e se haverá gravidez logo. O relacionamento tranquilo, tá? Ele é de capricórnio e ela é de câncer. Só que ela, principalmente, tem que tomar um pouco de cuidado. Porque o câncer é pegajoso. Ele é muito dependente emocionalmente, né? Quando ele se apega, ele se apega mesmo. Isso pode assustar o capricórnio. Porque o capricórnio é um signo muito livre, tá? Então, você tem que cuidar um pouquinho para não sufocar o capricórnio. Senão, ele salta fora. 18 do 11 de 90. Sexo do bebê e como será o parto? Vai dar tudo certo? Aparece uma menina no sexo, né? E o parto vai dar tudo certo, sim. Você tem que cuidar um pouquinho. Antes de você ter esse bebê, que você pode passar por um processo de anemia, alguma coisa assim, que precise ter um tratamentozinho. Mas não é nada grave. Mas se sentir alguma coisa, alguma tontura ou algo assim, é bom você procurar um médico. 9 do 6 de 80. Finanças. É um ano excelente para os gêmeos, né? Então, esse ano é o ano que você tem que apostar que vai dar tudo certo. E vai melhorar essa fase ruim que você entrou. Você entrou o ano meio com o pé esquerdo aí. Mas ela vai melhorar, sim, porque tem uma linha bem bacana aí para você. É só você apostar mais nas suas forças positivas e na força positiva do gêmeo que vai dar tudo certo, sim. 11 do 12 de 68. Esse ano vai melhorar para mim a partir de que mês? Demora um pouquinho para melhorar. Seus caminhos estão totalmente fechados, tá, amiga? Vai ter que batalhar muito para essa melhora, principalmente no lado financeiro. Há um desequilíbrio muito grande no lado financeiro. É como se você absorvesse todas as energias negativas dos outros e canalizassem na matéria. Isso acaba dando tudo errado daí no lado financeiro. Então, não é uma coisa que vai melhorar de imediatamente. Vai demorar um pouco ainda. Podem continuar com os comentários lá no Instagram do Vitrine Revista Ponto Oficial. Daqui a pouquinho nós teremos mais previsões com a Idene. Intervalo comercial rapidinho e na volta. Também tem receita com a picanha uruguaia, ambos as piedras. Eu espero vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho